Então, às vezes fui-me a pensar, eu ainda fui um homem muito sorriso. O que eu já vi neste jardim, tanta coisa bruta. As carmónicas que iam fazer as suas patas, nas doutes quintos de gelo, as checas, flores e graças verduras. Ah, ainda me lembro aqui há muitos anos, quando a banda do pastel vinha a fazer os seus conselhos, e quando eles acabavam em ocupar, a gente dava muitas palmas a agradecer. E o recente, que era um senhor-major, que eu já me lembro o nome dele, fazia uma receita ao povo a agradecer as palmas. É aquilo é que era a terquete corrida. Pois é, aquilo se acaba. E o que é bom é que se acaba mais depressa. Olha, de ponto dia vieram para aí os jardimitos, que eles trouxeram umas violas, é aquilo que só pareciam umas tapas de estadeira. E também um estão morrinho. Pois eles trouxeram uma saragata que foi-me disparar. O que eles secavam não recebia nada. O que eles diziam muito fiel. A moça esquerda numa pica, numa pica, numa gás, num barro, num barro, num barro, chame-me a polícia. E eu ainda pus a estarela. A moça esquerda numa pica, numa pica, num barro, num barro, num barro, no barro, num barro. É senhora, então a gente não pode ir à mora? Pode, pode sim senhor, mas sem parar de proente. Ora, o senhor vai poder descansar, porque sou uma rapariga séria, guarda-se de volta a sua cidade. Oh rapariga, tu qual? Não venhas cá com conversas atravessadas, nem queres meter os dedos dos olhos. Querias então te dizer que este monte são mais sérias que as da Cedéia? Oh meu, em quê? Olha, muitas vezes este monte é que veio fazer feio de ir para a Cedéia. Já sabe, uma cabra acostumada a levar piedade, um que se apanha à solta, para disparar. O senhor cadeira não devia ser muito esperto às mesmas vezes. Eu fui o que quis e entendi. Não tens nada a ver com a minha vida. E eu acho que eu consegui para fora e me escreviu. Onde? Onde é? 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 The слова. Onde é? Onde é o paiador das pessoas? Onde é? Ah, ah ah! Não tinha culpa! Não não. A senhora é uma criança. Sim, sim, conheceu o que você disse? A senhora nasceu na Pesteira e já nasceu a falar por favor. Era o meu filho na Árvore. Tinha um homem na minha freguesia que falou que não desejamos algo assim. E quando chegou aqui ainda conhecia o Pico da Loura Esboa. A senhora vem-te-se cá para ele? Sim, sim, por favor. Mas não está dizendo portuguesa? Isso foi um bom show! A senhora o que é que faz na América? Sim? Tu? Sim, sim, por favor. E sempre em frente na América? Sim, showa, showa! Eu tenho o piado em ribavelto! O que é que faz na América? Não, não. Eu tenho a palavra para vim. Eu tenho a palavra para vim. Ele está em parâmetro. Eu tenho a palavra para vim. Não, não, não! Eu tenho a palavra para vim. Não, não! Eu tenho a palavra para vim. O meu barrio, nunca se fosse entrar na soberedade dos maridos que a senhora está... Deve ser muito fértil para dormir por ver de novo. E o que ele não quer é não fazer nada. Ora, eu dormi, dormi, eu vou dormi com certeza. Mas a minha senhora sabe, o homem está sempre reunido. Ele sufoca uma ferramenta e diz à outra. Mas vá lá, vá lá, vá lá em baixo do nosso seguro. E veja-se que não impede-se de algum lado de novo e para cima que é tão brava com o José Maiel... Vá lá! Vá lá! Vá lá, vá lá! Vá lá, vá lá! Eu acho que eu já não sei o que é possível. Eu não vou ouvir. Eu não vou aguardar o senhor. E gosto muito de vir aqui ao jardim. É só por causa dos apanheiros. Oh, Julhão, o jardim é público. Está aberto a toda a gente. Eu, às vezes, vou falar muito saco, não é? Conta que a dovo dá a chuva. Peço-lhe-lhe-á. Oh, Sr. Eduardo. Não bora-te acabar, João. Ele está aqui neste caminho. Cada pechinho, cada pechinho, sabe-lhe-lhe-lhe-lhe? E só vai o pechinho. É porque o senhor sabe que uma coisa atrai a louco. E o para manter o respeito tradente tem de andar. Torquio e projeto. É porque eles furtam as botas. E quando eu dou polícia, eles já estão a brinquear ao... ao Pix-Nix. O que é que eu dou isso? Pix-Nix. Pix-Nix, ah! Então o senhor quer dizer que tudo se acabe? Ah, Sr. Eduardo. Isto vai bem acabar de enganar as traves. O senhor quer dar-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe? O senhor quer dar-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. O senhor quer dizer que... E aí não! Ah, que bom! Você vai usar! Ele tem um navio de poder, que vai aí, e com ele. Eu disse que foi dois, que é a Dona que mandou um pouco de fluxo de tal e qual com o seu braço. E só vim com as águas renguadas, porque é que era um dos anos para trás. É mesmo que a pessoa procurou a prova e deu uma peça que fez uma falta de flunguadas. É que a Dona Costa diz que era um país espanhol e que ele me deu quatro cilindros para a minha, porque eu sou um cilindro. E as flunguadas encarregam com a sua luta. E as flunguadas encarregam com a sua luta. Pois é, eu era cá que fui fogo de ele, a minha miranda me pôr, e lá foram umas peças todos numa vez. E o que eu acho que é muito de ele. Deixei-me de colar um pouco disso, a água e se deixou de tal meleira, já não posso agarrar fogo. Ah, eu não vou chamar-se, pô. Pô, pô. Pô, pô. Eu, então, ainda não deixei a minha escada, em pé a este, pô. Eu só tenho pena, é tratar aqui no jardim, o senhor do ar. Pô, cá aqui que eu disse que se passa no jardim, que sempre pôs o senhor do ar, mas tem que ser feito no jardim. Ó, o senhor, o senhor vai até lá acima, ou pronto? Estas horas é farta, já deve estar sabonete. Ah, que negócio. Estava tanto de na rima ao frio, mas as minhas pernas, ela já não queria subir grau. Ó, eu vou passar-me bem aqui e me acho um vestido, pode ser que cada um de cada um de cada um de cada um de cada um. Ora, às vezes vai, às vezes vai. Ó, eu já tive-me de maldade em cada um esplendor. Eu nunca mais gostar um dos outros amigos. Ao princípio, diz o pavo, que eram destas pulvas que se incluem, assim, nestas móveis. Mas, depois de examinar bem a questão, e cheguei à conclusão que se tratava um pulvo. A questão de pulvo. A questão de pulvo, basta-me lá. O leu-leu é a gente puxada a círculo, e que a de cada um é o arroz azul. É pulvo gelo, é pulvo gelado e portanto regresso à pulga-os. Oh, oh, aquel! Digo-te que estalteis, sim, por cima. Desparado, desparado. Segui-se para-te sentar nas bolsas de pisoar. O leu-leu. Está alegado, por favor. É de 10 colegas. Será-lhe que eu não te vi lá, porque eu não sei até que pôs-te. É preciso até entrar para lá. Já se queimá com os estudo. Se fores lá, anda-se lá na sala. A traça já veio lá, guarda, caí. E tu, o que te gostas de fazer de uma água assim? Para o que havia de ser, eu não vou para o que ele ia ter na grama. Aquele reto de solda, que é da qual. Para aquilo que te gostas. Nossos gostos de ver o teu frango, deve-se ter secado na barra do tal impotual. Era o que faltava. Mas vários teus lá te lhe até lá, a água gelada. Jum! E o senhor, o que é que diz aí? O que é que eu digo aí? Ah, eu acredito que não te concordo. Ótima palavra, e já falecei tantas jovens aqui. Mas é bom, hein? Eu quis ir-me confirmar, porque eu não acho mal daquilo já. E acho que concordo, vai-te bem. Não posso ver o que? É que o larga-se no jardim, a hora que esta família está morrida e que estou lá à barra. Acho que concordo. Sim, 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 sim. Ótima palavra. O meu amigo sabe, é que ninguém vai estar sempre a aumentar. Todos os dias, passa o negócio lá para o nosso. Nunca ouvi dizer passar o meu para o de vocês. Ai! Ótima, ótima, eu volto. Eu volto. Eu volto. Eu volto. Eu volto. Mas por ver que está no barra de Espanhol. Mas acho que tu é uma coisa triste? Boa. Eu penso que eu não passeiado agora que eu sou um parásio de roupa. Ah, tá bom. Ah, ótima, ótima. O cabelo mais aconteceu aos outros, né? P Pois... Não?